Cálice amargo você não viu ainda, você vê cálice amargo depois, quando começar o pedido da prestação de contas. Cálice amargo com o bordo cheio de dinheiro, mansões e mais mansões, humilhando os pastores no gabinete, chamando os irmãos de canalha nos públicos da igreja, aí cê é o cálice amargo, né? Chorar, Judas também chorou, devolveu o dinheiro, chorou, mas o choro de juros é o choro do remorso, da consciência pesada, um Cristo tão bom, um Cristo tão maravilhoso, recebeu tantos benefícios de Cristo e agora fica usurpando o nome de Cristo para enriquecer, né? Aí vem com a história de cálice amargo, cálice amargo é? Cálice amargo foi para Irmão Justino, cálice amargo foi para Irmão Nelson, ali foi cálice amargo sim, cálice amargo foi para o pastor Almeida, que teve que suportar esses anos, essa humilhação, esse desprezo, essa humilhação, essa covardia, entendeu? Cálice amargo. É, é muito fácil dizer cálice amargo, mas só quem está do lado de cá, que está acompanhando tudo, sabe qual é o cálice amargo, quem foi que padeceu o cálice amargo? O cálice amargo é para aqueles que você pisa, que você escanteia, que você disciplina, né? Você não tem uma palavra amiga, uma palavra, um conselho, o conselho, o negócio é pisar no pescoço, como você já disse, onde você pisa no nosso grama, você pisa no pescoço, né? Aí é o cálice amargo, olha que historinha de cálice amargo. Aí vai enganar outro, isso, que tu não engana não, tu engana os alienados aí. A gente não quer beber esse cálice, porque esse cálice dói. Esse cálice dói. Ah, se vocês pudessem ouvir o que eu disse a Deus hoje. É muito duro. É muito duro. O cálice é amargo. O pastor está aqui presente. O senhor tem interesse em ver a condenação desses rapazes? Isso, senhor. E agora o espiritual, o coração do pastor tem espaço para uma reconciliação. Pastor, doutor, já chamei o seu pastor. O senhor está falando, então, eu acho que o próprio Deus tem um limite. Tem um limite. Eu quero lhe dizer uma coisa. Até Deus tem um limite, porque quando chega numa dimensão, Deus não, Deus age com o juízo. Todo velho testamento e o novo testamento está cheio dessa verdade teológica, entendeu como é? Que há momentos, chega num pedestal que é impossível, entendeu? Aí, eu acho que aí já passou desse limite, a reconciliação quando o trato é entre irmãos. Mas quando extrapola essa dimensão, então, o trato tem que ser diferente. Entendeu? E aí, eu acho que E aí, eu acho que Sábio valor que tem uma alma Jamais os recursos humanos poderiam pagar O ouro, o dinheiro e a prata do mundo inteiro É pouco demais pro valor de uma alma poder comparar Irmão, o valor de uma alma custou muito caro É necessário sentirmos por ela imenso amor Zelando, ensinando e orando e às vezes chorando Devemos buscar todas as almas que Jesus comprou Irmão, quantas vezes tem alma ao teu lado chorando Sofrendo e gemendo com fardo pesado de dor Se ela chegar a perecer, você é o culpado Tenhas cuidado porque uma alma tem muito valor Irmão, o valor de uma alma custou muito caro É necessário sentirmos por ela imenso amor Zelando, ensinando e orando e às vezes chorando Devemos buscar todas as almas que Jesus comprou Irmão, o valor de uma alma custou Irmão, tu te lembra do rígido, mestre amado Irmão, tu te lembra do rígido, mestre amado Não foi um pedido mais forte que ele nos deu Como podemos ficar com os braços cruzados Irmão, tu te lembra do rígido, mestre amado Sim, ele de braços abertos por todos morrer Irmão, o valor de uma alma custou muito caro É necessário sentirmos por ela imenso amor Irmão, o valor de uma alma custou Serrando, ensinando e orando e às vezes chorando Devemos buscar todas as almas que Jesus comprou Irmão, você sabe o valor que tem uma raça Alma